E aí galera, chegando aí mais um dia de conversa sobre a saúde, desafio fitness, né? Então gente, fechei um mês, então dia 2 de novembro, que é quando eu estou gravando esse vídeo, ele vai ao ar no sábado final da tarde, essa fechada de um mês, então um mês cara, correndo todo dia, 18km por semana, são 2 de segunda a quinta e 4 no sábado e no domingo, beleza? Então gente, fechando o mês, as dificuldades que a gente tem, qual é? Primeiro é correr todo dia, cara, tem um problema de um pouco de tendinite, né? Do calcanhar, inclusive fiquei quase um ano parado em razão disso, então na verdade correndo todo dia, eu começo a sentir um pouco de dor no calcanhar, como eu estou há praticamente 21 dias, faltam 25, né? Não, faltam 30 dias correndo, então eu vou levando, vou controlando, diminuindo a intensidade também, para que eu consiga terminar os 51 dias, porque o ideal seria eu recuperar, né? Recuperar aí uma semana, descansar o tendão e tal, mas não dá tempo para isso, então eu vou de guerreiro até o final. Fazer um relacionamento com o concurso é isso aí, tem horas que você tem um concurso que você não tem mais, como parar para descansar para recuperar alguma coisa, você vai ter que ir até o final com o que você tem, e depois da prova você recupera, vê, renova a estratégia e pode ser que dê certo, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Gente, eu fiz isso aí também para perder um pouco de peso, com o falecimento do meu pai, com toda a questão que deu desse ano, que eu não consegui fazer atividade física, eu engordei 11 quilos, né? Cheguei a 96, então, primeiro mês, cara, primeiro mês sempre é o mais fácil, eu consegui perder 4,100 quilos, então faltaria um aí, 6,900 quilos, daria 3,5 quilos cada próximo mês, mas como meu corpo acostumou agora com essa corrida, acostumou com várias coisas, agora o cara tem que entrar e fazer o mais, né? É isso aí, é dedicação, o cara quer fazer, tem que fazer. Então, vou para cima e vamos lá. Se precisar aumentar os quilômetros, eu aumento. Se precisar controlar um pouco mais a alimentação, eu controlo. Mas nós vamos bater essa meta de chegar aos 85 quilos, beleza? Então tá aí, coloquei a foto para vocês, desses 30 dias de desafio de corrida, tá bom? E, cara, tem gente que tá fazendo comigo. Tem gente que começou, tá fazendo exercício, ou um dia sim, um dia não, ou que não fazia, começou a fazer. Então é decisão, cara. Senão você vai ficar aí sem fazer nada para o resto da vida. Então, na vida a gente tem que tomar decisão. Às vezes, de decidir o que é prioridade. A prioridade é o concurso. A prioridade é a minha saúde. A prioridade é o tempo com a minha família. E para mim, essas três são prioridades. Então eu tento unir essas três juntas. Porque, cara, eu sofri muito com meu pai, 4 anos e meio numa cama. Meu pai parou completamente de fazer exercícios há 20 anos. Minha mãe é 7 anos mais velha. Conseguiu manter uma rotina de exercício. Tem alguns problemas? Tem. Mas se manteve aí um bom tempo a mais por uma boa atividade. Ela que tem vários problemas cardíacos, bem mais que o meu pai. E conseguiu aí passar 8, 9 anos dele já. Então, gente, é isso aí. Estou com vocês. Agradeço os 30 mil inscritos. Quem assiste isso aqui são 100, no máximo 200 pessoas. Que são os meus amigos. São aqueles que gostam de mim, que curtem não só o personagem no extreme, mas curtem eu, o Marlon Ribeiro, cara. Cara que é humano como vocês. Que chora, que quase desiste. Que muitas vezes tem vontade de não levantar pra correr. Mas eu levanto. Porque é um compromisso com vocês. É um compromisso comigo, é um compromisso com Deus também. De ter um devocional momento com Ele. E é isso aí. É que eu sou integral, como eu digo. Integral no canal. É você mostrar as fraquezas, é você mostrar os seus pontos fortes. E é você não ter medo de parecer fraco. Ou de parecer forte. Então é isso. Grande abraço aí. Tamo junto. Deus no controle sempre. Pronto. 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 Pronto.